O primeiro passo para mudar é a gente limpar essas memórias que estão aí. No seu subconsciente, que faz você acreditar que você não consegue mudar. Mas depois dessa live, depois dessa live, você não vai ser impossível. Valoriza a minha voz que é perdida, hein? Que eu falo, 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 depois eu fico só nos gargarejos para conseguir me comunicar com vocês. Valoriza aquela live. Gente, a Lilian está gravando, pelo amor de Deus. Então, repensa e o primeiro passo é falar assim, mano, não tem que permanecer a mesma pessoa, né? Pô, se for para eu sair desse ovo aqui para eu virar uma lagarta, até eu virar uma borboleta. Pô, tem um caminho longo. Gente, para de cabelo, Tandarilha. Por favor. Oi, Nanda. Oi, amorzinho. Minha avó virou uma estrela hoje. Ai, sinto muito, meu amor. Que Deus console seu coração, que você tenha muita força. Não há o que se dizer. Apenas meus pêsames e muita, 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 muita força. Transforma toda essa dor em algo em uma nova coisa. A gente não tem que... Aliás, você tem que viver esse luto, né? Mas, acima de qualquer coisa, muita força. Posso começar? Posso começar? Posso começar? Posso começar? Posso começar? Vamos lá, concentre. Concentre-se. Concentre-se. Foca. Foca. Porque o primeiro passo para mudar é limpar isso aí que está dentro de você. Então, concentra. Vamos lá. Roponopono. Roponopono. Oração original. Divino Criador. Pai. Mãe. Filho. Todos em um. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos a sua família. Parentes e antepassados com pensamentos, palavras, fatos ou ações. Desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixa que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, corta todos os bloqueios, corta tudo, todas as energias e as vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, eu digo uma e outra vez, durante o meu dia, as palavras-chave do Roponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante e em seu tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos. Porque simplesmente me devolvem o que fiz a eles antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora. Por esse instante e em todo o tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grato. Por esse espaço sagrado que habito dia a dia com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças sombras, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por tudo o que não me agrada em minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se o meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso, minhas memórias, eu te amo, eu estou agradecida pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Sinto muito, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, penso na minha saúde emocional e na de todos os seres amados. Te amo, te amo, te amo, te amo, para as minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Sinto muito, te amo Minha contribuição para a cura da terra Amada Mãe Terra Que é quem eu sou Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados Te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos ou ações Desde o início de nossa criação até o presente Eu peço teu perdão Deixa que isso se limpe, purifique, libere e corte Todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas Transmute essas energias indesejáveis em pura luz E assim é Para concluir, digo que essa oração é a minha porta A minha contribuição A tua saúde emocional Então, esteja bem E na medida em que você vai se curando Eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você Te peço perdão por unir o meu caminho ao seu para a cura Te agradeço por estar aqui para mim E eu te amo Você Quem Você É Gratidão 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 por vocês estarem aqui Esse é um mantra de limpeza Quando eu fico puta Porque eu fico muito puta, tá Eu tento me espiritualizar e as coisas me dão ódio Aí eu fico puta que pariu Sinto a vaiva nesse sentido muito, me perdoe É Dói o processo Fica bem Fique bem Decida Vai viver dentro do ovo? Vai enfrentar o processo? A vida que você quer Tá um passo da decisão que você não toma Foco na ação Transformar Ação Transforma Transforma-se Chega Muda E muda, 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 muda Até que você fique bem Até que finalmente você encontre o encaixe Se tá desconfortável é porque não tá encaixando muito bem, né? Muda, 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 muda Até que você se encontre Se não tá bom É porque precisa melhorar É porque você não tá mais cabendo Você precisa se expandir É por isso que a gente cansa É por isso que a gente se desgasta Tá na hora de nascer Tá na hora de abrir as asas Tá na hora Ou tá na hora de entrar no casulo Tá na hora de se entender Eu não sei Só você tem as respostas Tenha as respostas Procure as respostas Nunca pare de procurar as respostas Tá bom Gostaram? Gostou? Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Um beijo pra vocês Amo vocês Mil milhões Eu me curo Eu me curo À medida em que eu vou me curando Eu vou voltando também Eu vou melhorando E eu vou voltando melhor, hein? Ah Parece que vocês não me conhecem Eu também preciso dos meus momentos de borboleta Quem mandou você querer ser borboleta, né? Borboleta dói pra nascer Mil beijos Fica bem Esteja bem Faça tudo pra ficar bem Você merece Ficar Bem Enfrenta isso aí Que tá dentro do seu coração Se tá doendo Tá machucando É porque precisa Que o seu olhar Se volte para isso E que você Mude Ai, é minha autoestima Pô Então Olha Porque precisa ser mudado Muda Pô Ai, é É o trabalho que eu não gosto Então Muda Ai, é difícil Pô Ninguém disse que seria fácil Não vou ter pena Não vou Não tô aqui pra ficar Passando a mão na cabeça de vocês, não Eu tô aqui Pra pegar vocês Vamos mudar Mil beijos Mil beijos